A partir do mês de junho, o Aeroporto Internacional de Parnaíba será contemplado com novas rotas, que devem ser realizadas pelas sete linhas aéreas. A empresa já realiza voos de Teresina a São Luís. E com essa nova proposta, a intenção é incluir as cidades de Belém, Parnaíba e Imperatriz. O fato é que está resolvido que as sete linhas aéreas enviará representantes a Parnaíba logo depois do Carnaval e a Prefeitura está responsável de reunir os empresários do turismo, das agências de turismo, os donos de hotéis, para que com todo o treino turístico nós possamos discutir com ela os melhores dias e os produtos turísticos que as agências trabalharão em razão mais dessa oportunidade de voos para Parnaíba. Além da rota para o litoral piauiense, a empresa tem como proposta fazer uma linha interligando os municípios de Teresina, Floriano, Picos, Imperatriz e Carolina no Maranhão. Eu acredito que Parnaíba demonstrou a viabilidade, eu acredito na viabilidade dessa nova operação também. As duas operações, da Azul e da Sete, favorecerão muito o crescimento da cidade e nós estamos muito felizes de poder estar contribuindo, construindo essas soluções juntos.